Hoje eu tô aqui pra te dizer que eu não existiria sem você Você que me deu a vida, meu carinho e comida Hoje eu tô aqui pra te dizer que eu não existiria sem você Você que me deu a vida, meu carinho e comida Cheio de amor no coração Pra você eu canto essa canção Eu só quero agradecer Porque Deus criou você Cheio de amor no coração Pra você eu canto essa canção Eu só quero agradecer Porque Deus criou você Hoje eu tô aqui pra te dizer que eu não existiria sem você Você que me deu a vida, meu carinho e comida Hoje eu tô aqui pra te dizer que eu não existiria sem você Você que me deu a vida, meu carinho e comida Hoje eu tô aqui pra te dizer que eu não existiria sem você Você que me deu a vida, meu carinho e comida Hoje eu tô aqui pra te dizer que eu não existiria sem você Você que me deu a vida, meu carinho e comida Cheio de amor no coração Pra você eu canto essa canção Eu só quero agradecer Porque Deus criou você Cheio de amor no coração Pra você eu canto essa canção Eu só quero agradecer Porque Deus criou você Você que me deu a vida Você que me deu a vida, meu carinho e comida Você que me deu a vida, meu carinho e comida